Fala galera! Pessoal de Curitiba ficou louco cara Produtos chineses aí ó Estão chegando rapidinho, ainda nem abrir Vou fazer um unboxing aqui No vídeo O pessoal está liberando rapidinho Produto anterior, do vídeo anterior Eu comprei um adaptador De PS2 Para HDMI Para você ligar o HDMI no PS2 Esse bichinho aqui Cara Foi 7 dias Da China até o Brasil 7 dias da China até o Brasil Depois 10, 11 dias Para entregar aqui em casa De Curitiba Foi parar em Curitiba em 7 dias E 11 dias mais ou menos de Curitiba pra cá Cara, muito rápido O pessoal está liberando rapidinho Está na hora, aproveita e começa a comprar na China Eletrônicos Mulher que gosta de maquiagem Essas coisas Muito barato Esse aqui é o unboxing Eu já sei até o que que é Tudo que eu estou pegando Eu estou comprando direto Um monte de coisa na China Essas aqui são umas caixas de Mega Drive Para cartucho né Eu vou até abrir Essa aqui demorou um pouquinho mais Demorou uns 22 dias 24 dias Demorou para chegar aqui Não vou rasgar mesmo Né Porque cara Essas caixas de cartucho aqui no Brasil Estão muito caras Muito caras Muito caras Está valendo a pena comprar lá fora Vamos ver se a qualidade é boa Se é legal No primeiro unboxing Então vamos ver se a qualidade é legal Depois quem quiser Eu dou o link para comprar Comprei no Aliexpress Cara, saca só Qualidade muito boa Qualidade muito boa Cara, muito bacana Muito bacana Pessoal aqui no Mercado Livre Está vendendo a 50 reais usado Plástico todo mastigado Parece que o cara Mastigou a A caixa igual a chiclete Cuspiu e está te vendendo Estão te vendendo por 50 pila usado cara Eu pregui 60 pratas em 5 Aqui uma custa 50 reais Então cara Está valendo a pena mesmo Se eu não me engano O salto Foi 48 Por aí Mais um pouquinho de frete De uns 60 reais mais ou menos Cara, muito bom Está valendo a pena Está vindo tudo rápido pra caramba Aproveitem cara Aproveitem Que O bagulho está frenético Frenético Essas caixinhas são bem legais Serve tanto pro Mega Drive Tá Depois pode imprimir aqui O O label da caixa né Colocar E serve pro Master System O mesmo tamanho Tá Serve tanto pro Mega Drive Quanto Opa Tem o contrário Serve tanto pro Mega Drive Quanto o Master System E vale a pena Um plástico bacana Gostei da qualidade Plástico durinho Bacana Muito bacana Vale a pena Então é isso O vídeo de hoje é um pouco curtinho É só pra uma dica Mesmo pra raça Começar a comprar na China né Tá barato Tá valendo a pena Teve uma época aí que tem gente demorando 6 meses 8 meses 10 meses Às vezes nem chegava o produto Agora tá vindo muito rápido Então aproveitem Aproveitem Compre aí Não é só eletrônicos não né galera Lembrem que tem limite né Se não me engano É 50$ Passou de 50$ Você possivelmente pode ser taxado Você pode ser taxado né Isso aqui Foi muito mais barato que 50$ Então foi tranquilo Tô comprando tudo picado né O outro também Eu comprei picadinho Tô picando tudo E vou comprando um montão Tá chegando bem rápido cara Aproveitem Aproveitem Que vale a pena Vale a pena E como eu disse não é só Não é só eletrônicos É maquiagem Roupa Tênis Celular Produto pra informática Bonequinhos Pode comprar tudo lá cara Vale muito a pena Muita pena Muita pena Sempre tive medo Sempre tive um pé atrás Comecei comprando coisas baratinhas né Pra perder o medo E perdi Até agora tudo tá chegando Vamos ver se vai continuar assim Parece aí Falar aí que o Eu não fui muito a fundo pra estudar Não sei se Pra estudar essa notícia né Porque se é real Não que hoje é tanto fake né Que você não sabe o que que é real O que que não é Parece que o Bolsonaro Andou liberando aí Produtos eletrônicos E produtos de informática Que não fabricam no Brasil Não poder mais ser taxado né Então Eu vi essa notícia Essa notícia em alguns sites Mas eu não sei se é real Assim Eu não vi no site que seja confiável Então Tenho que dar uma olhada nisso aí Valeu raça Dica tá dada aí E até o próximo vídeo Valeu